Tem lá, vai lá, vai lá. Não é lá, não? Não é lá. Ah, cachorra. Não é lá. Não, é freezer. É freezer? É um freezer, é. Meu verro tá muito difícil. Você tá bem fresco. É. Ó. Ela diminuiu, ela tava mais. Pra você ver lá. O forro mesmo ali é lindo. Pois é. Olha lá. Olha lá, olha lá no... na caquilinha. Salão da caquilinha. Olha lá. Olha lá no... É a rola dentro. Ah, entrou. Tchau. Tchau. Tchau.